A Prefeitura de São José dos Campos encaminhou hoje para a Câmara Municipal proposta de reajuste de 7,3% na tarifa no transporte público. O índice é inferior ao valor pedido pelas três empresas que operam o sistema, que chegava a 28%. Com o reajuste, o passe comum passa de R$ 4,20 para R$ 4,50 e R$ 5,00 no pagamento em dinheiro. Já o passe escolar sobe para R$ 2,25. De acordo com a Prefeitura, o estudo feito pela Secretaria de Mobilidade Urbana foi apresentado ao Conselho Municipal de Mobilidade e a previsão é que o reajuste passe a valer a partir de 6 de janeiro de 2020. A proposta não agradou o consórcio que opera o transporte municipal, que em nota diz que as empresas de ônibus continuarão em desequilíbrio financeiro. É, ajuste de R$ 0,80 pesa no bolso. Os shoppings da região já estão com expediente em horário estendido. Em Taubaté, além das lojas abertas até mais tarde, um dos centros de compras da cidade também está com uma programação cultural bem bacana que conta com apresentações de coral e bandas. Quem traz as informações para a gente é o repórter Rafael Olimpio. Oi, Rafa. Boa noite. Oi, Otávio. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Como vocês podem ver, eu estou me sentindo aqui na Vila do Noel, viu? Nesse momento está rolando uma interação aqui nesse shopping de Taubaté. Tem a Mamãe Noel, tem os gnomos, os duendes aqui. A criançada está fazendo a maior festa. A decoração de Natal, que já pode ser conferida pelo público ao longo do mês de dezembro, incentiva e traz o pessoal aqui que vem às compras de Natal a entrar nesse clima natalino. Inclusive, o shopping funciona, tem horário de funcionamento até mais tarde. A gente vai conversar com a coordenadora de marketing aqui do centro de compras, que vai falar mais para a gente sobre essa programação. Rebeca, boa noite. Acho que tudo isso daqui é um conjunto para deixar o consumidor ainda mais animado para aquecer as vendas de Natal. Boa noite, exatamente. A gente quer que todos estejam no clima de Natal, que se deixe contagiar por essa época tão especial, tão mágica, que essas apresentações também dêem uma relaxada, que eles não fiquem tão nervosos, estressados com essa época. A Rodinei Salles está mostrando para a gente uma das apresentações que acontecem aqui culturais. Elas vão se repetir ou hoje é só exibição única? Hoje a gente tem a cantata com a Fabricando Arte, amanhã a gente tem o coral Vozes de Taubaté às 7 horas da noite e na segunda-feira a banda do Cavex às 18h30. São apresentações únicas, então tem que correr para ver, para garantir a sua apresentação. Tudo de graça aqui na Praça de Eventos do Shopping. Exatamente, quem estiver passando por aqui, quem vier só para a apresentação, também está super convidado. Rebeca, muito obrigado pela sua participação. Rose e Otávio, só lembrando que esse centro de compras aqui em Taubaté vai funcionar em horário estendido hoje até às 11h da noite e até segunda-feira também, das 10h às 11h da noite. Dia 24, o horário é um pouquinho mais cedo, das 9h até às 18h, tudo para ninguém ficar sem garantir o presente de Natal, de amigo secreto em vocês. Já está tudo certo? A listinha do Papai Noel já está completa? Mas está quase, viu, Rafa? Lá em casa também está quase, os principais já foram, ainda bem. Valeu, Rafa, obrigado. Obrigada, Rafa. E às vésperas do Natal, quem também trabalha até mais tarde são os lojistas do comércio de rua. Em São José dos Campos, as lojas estão abertas até às 10h da noite. Oportunidade para fazer as compras de Natal num horário com o clima mais fresco e com o menor movimento nas ruas. É essa cola de compra para todo lado. Afinal, o Natal está aí e a lista de presentes, ixi, essa é longa. Opa, a família é grande, só de irmão somos 10, então tem que comprar mesmo, nem que seja uma lembrancinha. Ah, e é bem por aí mesmo. Não dá para deixar passar em branco e uma lembrancinha não pode faltar. Só que se não tomar cuidado, no fim das contas, tem sempre aqueles que acabam perdendo o controle, viu? Vai comprando, quando você vai ver, já está cheio. Até o dia 23 de dezembro, as lojas no centro de São José dos Campos ficarão abertas até às 10h da noite, nos dias de semana. Aos sábados, das 9h às 6h da tarde. E aos domingos, até às 2h da tarde. Ajuda, ajuda bastante, porque não tem sol, está mais fresco, aí a gente consegue fazer a compra mais sossegada. E com as lojas funcionando até mais tarde, tem muita gente aproveitando para se antecipar as compras do Natal. Mas também tem lojista animado com todo esse movimento, viu? Uma pesquisa da Associação Comercial Industrial de São José dos Campos revela que o setor deve fechar 2019 com um crescimento estimado em 10% se comparado com o Natal do ano passado. Nesse shopping que fica na zona sul da cidade, 2 milhões de pessoas devem passar por aqui até a véspera de Natal. Para conseguir atender tanta gente, tem loja dobrando o número de funcionários. Para essa gerente de loja, o mês de dezembro começou com as vendas abaixo do esperado para a época. Cenário que já está sendo revertido. A loja espera um aumento de 10% no faturamento com relação ao mesmo período do ano passado. Até segunda-feira a gente espera aí um público maior, né? Esse pessoal vir esse final de semana, aí chegando na época de pagamento, então o pessoal vai vir esse final de semana mesmo. É bom correr mesmo, viu? Até porque, se deixar para a última hora, já viu. A semana do Natal é correria, é só loucura, ainda mais shopping, então tem que vir já na semana com antecedência. E que tal começar um ano com um desse aí na garagem? O Rodrigo já lançou a sorte dele. Agora é rezar e esse voo vai ser meu. A Defesa Civil do Estado divulgou hoje um alerta para os próximos quatro dias de acumulados de chuva entre 95 e 120 milímetros nas cidades do Litoral Norte e em São José dos Campos. Na região, o tempo continua bastante instável e a expectativa é de chuva direto, a partir de domingo até o Natal. Na Serra da Mantiqueira, o solo encharcado e os altos volumes de chuva podem gerar deslizamentos e alagamentos. Os detalhes da previsão no mapa. Em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, os termômetros marcam mínima de 14 e máxima de 24 graus. Chances de chuva em São José dos Campos, Lagoinha e Canas. Máxima prevista de 29 graus amanhã. No Vale Histórico, mínima de 18 e máxima de 28 graus em Bananal. Em Ubatuba e Ilha Bela, no Litoral Norte, mínima prevista de 22 e máxima de 28 graus. Hoje fez 28 graus em Cunha. Neste sábado, a temperatura permanece estável na cidade. Em Taubaté, a temperatura fica entre 21 e 31 graus neste sábado. São Sebastião, no Litoral Norte, marca máxima de 30 graus amanhã. Daqui a pouco, os principais fatos do Brasil e do mundo, com Carol Nogueira e Eduardo Oineg no Jornal da Band. Confira os detalhes da edição de Logo Mais. Olá, daqui a pouquinho tem Jornal da Band e vamos falar de economia. A alta do preço da carne acabou pesando na inflação. E a entrevista fora de tom do presidente Jair Bolsonaro, falando sobre as denúncias envolvendo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Tem também uma reportagem sobre a empresária, dona de um salão de beleza em Contagem, que foi presa. Ela é uma funcionária, usava um silicone industrial em tratamentos cosméticos. Tem ainda esporte, preparativos de Flamengo e Liverpool para a final do Mundial de Clubes. E Italo Ferreira, que brilhou no Campeonato Mundial de Surfe. Tudo isso e muito mais, já já, às 7h20 da noite, no Jornal da Band. Vem com a gente. Até lá. Depois do intervalo sertanejo, para todos os gostos, Renato Teixeira canta neste fim de semana em Lagoinha. E em São José dos Campos, o show fica por conta da dupla Maiara e Maraíza. Agora, às 7h13. Sou eu quem faz amor com você à noite. Sou eu quem dá a vida se preciso for.